No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, voltei depois de um tempo cara, tava, mano, vários problemas aí na minha vida, vários problemas aí que aconteceram que eu não conseguia, cara, parece que todo vídeo eu falo isso né, todo vídeo eu falo isso, mas cara, dessa vez é real, mano, muita coisa, mas vamos falar sobre o que importa, vamos falar sobre o Grêmio, vamos falar porque amanhã tem jogo do Grêmio e amanhã tem novidade aí que algumas pessoas vão gostar, algumas pessoas não vão gostar. Mas antes de mais nada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, não, ah, mentira, tu não baixou OneFootball ainda cara, não, 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 assiste meu vídeo todo dia, sempre que eu dou o pós e tu não baixou OneFootball, cara, é o melhor aplicativo de futebol, tu consegue ver no qualquer site, seja no Android, seja no iPhone e tu não baixou, consegue ver a Bundesliga de graça, consegue acompanhar os jogos do teu time de graça, consegue ver tudo sobre o teu time, de graça, velho, é isso mesmo, mano, sério mesmo, então vai lá e baixa, cara, pelo link, opa, link que tá na descrição ou pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela, vai lá, mano, baixa aí, depois volta aqui no vídeo, beleza? Bora lá, vocês já baixaram OneFootball, então agora bora pra notícia, porque é o seguinte, mano, primeiramente, Benítez, surgiu uma notícia, o repórter Wilson Pimentel, que Benítez teria comentado do seu desejo de voltar ao Vasco da Gama, né, porque ele não tá recebendo oportunidades aqui no Grêmio, não está muito satisfeito, a gente sabe que o Roger aí está cobrando muito intensidade nesse time do Grêmio e o Benítez é um cara que a gente sabe que falta aí bastante intensidade, porém, tanto o Vasco como também o Grêmio, eles, ambas as diretorias dos times negaram, primeiro o Vasco não teria interesse em contratar o jogador e o Grêmio falou que também iria utilizá-lo, iria utilizar ainda o Benítez e vai, né, pretende utilizar o Benítez e não tem nenhum acordo com nenhum outro time, mas já vamos ficar, né, de olho, ligados com, né, bem antenados, porque Benítez pode ser um dos jogadores aí que estejam dos próximos a vazar do Imortal, né, porque, cara, sinceramente, o Benítez veio com uma proposta aí pro Grêmio, né, de ser o 10, o articulador, tudo mais, mas, cara, sinceramente, tá desgostoso, né, ver Benítez jogar no time do Grêmio. Ferreirinha, vamos falar sobre o Ferreirinha agora, Ferreirinha sentiu dores no treino de hoje e não deve ir a campo amanhã contra o Guarani, é desfalque para o time do Grêmio. O time provável do Grêmio pra amanhã, no jogo desta quinta-feira, é Breno, Edilson, Jeromel, Bruno Alves, Nicolas, Vila Sante, Lucas Silva, Pitelo, Campas, Biel e Diego Souza. Eu trocaria, cara, Biel ou Campas ali pelo Elias, sinceramente, eu colocaria. Colocaria o Elias e na ponta o Elias jogar bem. O Elias não é o centroavante, não dá, ele não é o nosso centroavante, cara, não é o centroavante, ele tem que jogar como ponta, como jogador de lado. Não, o centro dele de centro não tá dando, velho. É só queimar o jogador. Enfim, cara, eu gostei do time, gostei Edilson titular, Nicolas titular, gostei, gostei. Pra mim, o Grêmio vai vir diferente amanhã, já com essas pequenas alterações, né? Então, já vai ser alguma coisa. Os relacionados aí tem ainda Natan, né? Que é o jogador que a gente quer ver jogar aqui no Grêmio, foi eleito o melhor zagueiro aí do gauchão pela Imoré. Temos o Quejada, que foi, cara, muito mal lançado no jogo contra Chapecoense, mas a gente quer ver mais dele, cara. Se o Grêmio tiver, de repente, ganhando amanhã, seria interessante colocar ele pra jogar uns 15, 20 minutos. Minha opinião, né? E por último, gurizada, Bobson, que tinha uma multa de 300 milhões de reais, está agora pra ter uma saída livre do Grêmio. Isso mesmo, que bizarro, né? Deve deixar na próxima janela já o tricolor. Após aí a conversa nos bastidores, a ideia é liberar, né, o jogador Victor Bobson nos próximos meses para outro clube, mantendo parte dos direitos econômicos. A multa para a saída do jogador era de 60 milhões de euros, cerca aí, mais ou menos, de 300 milhões de reais. Atualmente, no Grêmio, há o entendimento que o jogador não vai ter espaço no time do Roger, até porque ele já teve os outros times do Grêmio aqui. Não mostrou nada de mais. Dessa forma, então, no começo de abril, os dirigentes projetavam a liberação do jogador, do volante, do elenco principal. Então, o staff não tinha sido informado oficialmente sobre isso. Com vínculo até o final de dezembro de 2022, o Bobson, a partir de julho, já pode assinar pré-contrato com algum outro clube. Então, logo, a ideia é facilitar uma eventual saída, mantendo parte dos direitos econômicos ligados ao Grêmio. Um modelo já adotado em outros atletas jovens, promessas, não promessas, mas jovens, jovens, que não vingaram aqui no Grêmio. Então, o destino do atleta deve ser a Europa para que o Grêmio consiga fazer grana, né, cara? Tem que fazer mais grana aí com um jogador que tinha muita expectativa, foi um hype assim, mano. Todo mundo esperando, Bobson, 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 daí começou a jogar o Bobson, daí a gente começou a pensar assim, meu Deus do céu, volta, Bobson, volta, volta, vai, vai para a base, volta, 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 não está pronta ainda, tá ligado? É mais ou menos isso. Mas, gurizada, grande abraço para vocês, deixa o likezão, te inscreve no canal, amanhã eu vou estar na arena. Superior oeste, ó, leste. Ih, rapaz, leste, leste, superior leste que eu vou botar. Vou até confirmar aqui, mano, vou estar lá gravando vídeo, comentando o jogo com vocês, pegando algumas, alguns comentários de vocês também no jogo, quem estiver por lá, né? Superior leste que eu vou ir, isso, Grêmio ir, Guarani, é isso? É isso mesmo. Então, vamos lá, mano, vamos curtir, vamos aproveitar, Grêmio e Guarani amanhã. Vamos ter que ganhar deles, cara, é o que a gente precisa, é necessidade, é obrigação, na verdade. Então, amanhã vamos lá, vamos voltar com a vitória. Tamo junto, grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!